Olá a todos, vou apresentar o trabalho biopolímeros com mudosímetros numa proposta. Esse trabalho de autoria de Rosely Genardi Gilson Gouville José Chubat. Foi realizado no Instituto de Física no Departamento de Física Nuclear, no LACIFIT. O estudo de radiação é responsável por inúmeros avanços em várias áreas da vida cotidiana. A exposição inadequada à radiação ionizante causa danos irreversíveis nos seres vivos. Existem inúmeras aplicações para a radiação ionizante. Portanto, são necessários inúmeros materiais que sejam utilizados com fios 12 métricos para quantificar a radiação absorvida. A busca por novos materiais 12 métricos é uma constante e recentemente se foca em processos mais eficientes ou com menor impacto ambiental. Os biopolímeros são ambientalmente interessantes e são usados em aplicações, em inúmeras, inclusive em aplicações médicas. Yamamoto propôs usar um vidro fosfato ativado com prata como detetor de estado sólido rátil fotoluminescente. E este dosímetro tem enorme vantagem de poder ser lido e usado inúmeras vezes. O nosso grupo de pesquisa propôs usar o vidro silicato ao invés de o vidro fosfato com estes mesmos dosímetros RPL. Mais recentemente, nós decidimos testar biopolímeros com os dosímetros RPL. Nos objetivos é ter dosímetros regenerativos usando prata como elemento biosensível. E o síntese de biopolímeros deve ser feita sem usar fornos de alta temperatura que são necessários para a síntese de ambos os vidros. Tanto de vidro fosfato como de vidro silicato. Nós testamos dois biopolímeros, o feito com amido e o feito com colágeno. Então, para a preparação de cada um de os biopolímeros, nós usamos primeiro o material base, dissolvemos em água e uma solução de ácido acético. Essa solução de ácido acético era pura ou com prata dissolvida, dependendo da intenção do momento. Após a mistura, nós levamos a solução ao aquecimento e deixamos viver por cerca de 15 minutos. Então, ela foi vertida em placas de petra. Então, por fim, as amostras foram tratadas a 100 graus em um forno estufa. Foram feitas análises microscópicas e análises espectrosmétricas. E as amostras foram irradiadas, ora com uma lâmpada de xenônio, ora em um sistema de radiador BEL. As imagens microscópicas de ambos os polímeros ou colágenos são diferentes visualmente e microscópicamente. Há também uma diferença na resistência física, já vista que o polímero de amido é muito mais frágil do que o polímero de colágeno. Os polímeros foram sintetizados com sucesso, como a gente pode ver no espectro da região do infravermelho próximo e eles coincidem com os publicados na literatura. Na região do ultravioleta visível, o polímero de colágeno apresentou uma banda na região de 350 nanômetro, o que nos preocupou no início. No entanto, quando essa amostra foi irradiada com ultravioleta, fica visível que essa banda some, aparecendo somente a banda referente à presença de prata. O mesmo acontece quando a gente irradia a amostra de colágeno com prata e beta. Nós tivemos, portanto, sucesso em ambos as sínteses dos biopolímeros. No entanto, não foi possível fazer testes de radiação com polímero de amido porque ele foi muito frágil. E o biopolímero de colágeno foi sintetizado e mostrou-se sensível à radiação, tanto o V quanto o beta. Nós gostaríamos de agradecer às agências de fomento pelo suporte à pesquisa e o Gilson gostaria de agradecer à USP que passou a bolsa. Eis aqui algumas referências utilizadas e, por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada.